Bem vindos ao canal Descomplica Tech, sou o Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como ver e alterar as permissões dos aplicativos no celular Samsung Galaxy M14 5G É isso mesmo, essa é uma função nativa que no entanto nem todas as pessoas vão nessa área para mexer nessa configuração Todo aplicativo que é instalado no seu smartphone ele precisa de algumas permissões para ser aí bem utilizado, para ter um bom funcionamento Acontece que nem todas as permissões são entendidas pelos usuários e muitas até parecem que elas são excessivas de certa forma Se você imagina aqui um aplicativo que nem precisa ter acesso a sua câmera, que não é um aplicativo de tirar fotos, de fazer verificação através da câmera Pede a permissão da câmera, então você acaba não gostando desse tipo de permissão, então é possível que você mesmo controle Para fazer isso você vai fazer da seguinte forma, você clica aqui para cima, vai acessar aqui as configurações do celular Porque aqui você clicando para cima vai aparecer a gaveta de apps e agora é só você procurar o app de configuração Já achei que é o config, eu clico em cima e outras opções vão aparecer aqui disponíveis Dentro de elas nós vamos até a opção de aplicativos, então vamos descer, descer, descer aqui até aplicativos Ao chegar em aplicativos você clica aqui uma vez e ele vai aparecer a lista dos aplicativos Agora você pode sair verificando os aplicativos que você tem instalados aqui para verificar se as permissões que ele pede estão de acordo E qual delas você não estiver de acordo você pode desativar, tirar a permissão E outras que você entende que está tudo bem ele ter a permissão, inclusive o aplicativo está dando algum tipo de erro Porque essa permissão não está aí ativada, não está sendo permitido Que ele tenha acesso a esse recurso, você também pode permitir Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça sua inscrição Aproveite para ativar o sininho também, pois assim você recebe a notificação dos próximos vídeos E continue aprendendo com o conteúdo de qualidade Onde todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você Para te ajudar, passar aqui o conhecimento interessante, o passo a passo completo das nossas configurações Você curte aqui no nosso canal Então agora o que eu vou fazer? Por exemplo, 99, clico aqui em cima do 99 E vou ali na parte de permissões, ó, permissões Note que o meu está sem nenhuma permissão autorizada Na verdade esse app está instalado, mas eu não configurei Mas vamos supor que ele está dando um erro aqui na leitura de um QR Code, algo do tipo E está pedindo a permissão da câmera Eu venho aqui, ó, clico em câmera, vou permitir durante o uso do app E ele vai agora mudar aqui de não permitido para permitido, ó, está permitido Da mesma forma, o exemplo ao contrário também é válido Ele está pedindo permissão de câmera e eu não quero, não concordo com isso Clico em câmera, vou não permitir e pronto, não vou permitir Então isso você pode fazer com qualquer aplicativo que está disponível Que aparece nessa lista, qualquer app que ele está aqui Ele vai mostrar, vou dar o exemplo ali no WhatsApp Que o WhatsApp está instalado e configurado, visto que esse é um celular de testes Então nem todas as funções elas ficam ativas aqui porque é de testes Mas eu venho aqui no WhatsApp, clico em cima, vou aqui em permissões Olha o tanto de permissões que estão permitidas para ele A câmera, o contato, as fotos e vídeos, o microfone, o telefone, beleza? Então eu entendo que essas realmente são opções válidas É um aplicativo de comunicação Então essas aqui são válidas, ó, tiro foto, tiro vídeo Mexo no contato para que acessar os meus contatos e eu conversar Entre outras questões Mas vamos dar o exemplo que ele está pedindo SMS E está aqui, ó, está permitido para SMS Para que ele vai ter aqui uma opção de permissão para SMS Visto que ele já utilizando a internet, ele já faz todo tipo de comunicação Vamos supor que eu não concordo, não acho que não tem, não está certo isso Eu venho aqui, ó, SMS, não vou permitir E automaticamente ao não permitir ele sai das opções permitidas E volta para não permitido É assim que você sempre vai alterar, vai configurar, vai mexer Nessas opções aí do seu celular Não sai do vídeo ainda porque na tela vai aparecer a indicação de outros vídeos bem legais Bem bacanas Continue assistindo todos os vídeos do nosso canal E até a próxima